Atenção para você que precisa aí se deslocar para o litoral, a concessionária Tamoios informou que nas madrugadas agora de terça e quarta-feira o trecho de serra da rodovia dos Tamoios do quilômetro 67,5 ao quilômetro 81 estará interditado para implantação de vigas. As interdições têm previsão de ocorrer da 1h às 5h da manhã. Caso as operações sejam finalizadas em período menor do que o previsto, o trecho será liberado antecipadamente. E caso haja necessidade extrema do seu deslocamento aí durante esse período, vocês têm como usar as opções, tem como usar as opções, as rodovias SP 98, a Paulo Rolim Loureiro, famosa Mogi Bertioga e SP 25, Oswaldo Cruz, a Taubaté, Ubatuba. Em caso de necessidade de passagem de veículos em emergência durante a operação, será colocado em prática um plano de contingência para garantir, claro, o deslocamento. Os usuários da rodovia dos Tamoios podem obter informações atualizadas sobre as condições de tráfego por meio do Twitter, o arroba Tamoios 099, Rádio Web, Estrada do Sol e o site concessionária tamoios.com.br e, claro, pelo app da Tamoios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho